Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais, fazendo mais um vídeo sobre hábitos para uma vida saudável. Hoje vou falar de uma planta que serve como alimento e também como remédio. Vocês conhecem? Vocês ouviram falar na tanchagem? A tanchagem é uma planta considerada uma planta punk. O que é planta punk? São plantas alimentícias não convencionais. São plantas que nascem aleatoriamente na natureza, em qualquer lugar, no pátio, no campo, em todos os lugares que nascem as plantas punk. Elas são comestíveis também. Essa aqui é uma tanchagem, só que está pequenininha, ela dá grande. Aqui tem umas folhas delas já mesmo, remurchinhas, só para vocês terem uma ideia, você deve conhecer. Nasce em qualquer lugar. E essa planta aqui é um santo remédio e também alimenta as folhas. Pode fazer salada, pode fazer refogado. Ela é uma planta antibacteriana, antiviral e anti-inflamatória. E ela é muito utilizada na preparação de remédios caseiros, para tratar a gripe, o resfriado comum, inflamações da garganta, útero e também intestino. Além das propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, a tanchagem, essa plantinha que vocês estão vendo aqui, também possui uma ação anticancerígena. Ela é desintoxicante, expectorante, depurativa, é diurética, antiespasmódica, descongestionante, cicatrizante e laxante. As partes da tanchagem que são utilizadas são as suas folhas e também as sementes. E elas são vendidas também em lojas de produtos naturais, farmácias e também algumas feiras livres. As pessoas não conhecem e pensam que é um mato qualquer. Ela tem muitos benefícios, mas também que eu vou falar para vocês agora. Ela facilita a cicatrização de feridas, previne o surgimento de úlceras gástricas, ela controla o açúcar no sangue, ela combate a diarreia, ela combate as infecções, previne o envelhecimento precoce. Ela pode ser consumida como salada, como eu falei no início, nas folhas, pode fazer sopa, como ela, refogadas ou então chás. Então isso aqui é um santo remédio da natureza, assim como outras plantas punks. Existem muitas plantas punks. Se você procurar alguns vídeos no YouTube, você vai encontrar as outras plantas punks. Então hoje eu falei sobre a tanchagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês procurem a tanchagem e usem, que é de graça, é de Deus, Deus dá tudo na natureza. Se você gostou, dá o seu like, faz um comentário, se você já conhecia a tanchagem, se você conhece, se você já usou, dá um like, comenta e vamos levar essa mensagem a outras pessoas. Se você dando like e compartilhando, o YouTube vai ver que esse vídeo também é importante para outras pessoas e vai me ajudar na divulgação de vocês também. Vamos todos juntos, então, trabalhar em prol do quê? De coisas boas, de hábitos para uma vida saudável. Obrigado a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Namastê!